Música As semanas acadêmicas da Unicamp continuam a todo vapor. E agora foi a vez do curso de Química, que em agosto reuniu alunos de várias universidades. A semana da Química é um evento aqui do Instituto de Química, né, acadêmico, que tem o objetivo de interagir alunos daqui do Instituto, da graduação, da pós-graduação, de outros institutos, e sempre tem um tema principal. E os alunos que assistem às palestras, eles adquirem conhecimentos que muitas vezes são complementares ao de graduação, né, e mesmo ao de pós-graduação. Então, na verdade, a semana da Química faz com que os nossos alunos abram a cabeça cientificamente falando, né, e academicamente falando. Nesta edição, o tema foi o Ano da Luz, e trouxe um convidado especial. Hoje eu vou, basicamente, falar sobre a lua e o que um astrônomo faz com a lua. E a lua é completamente importante na nossa ciência. Basicamente, nós estamos olhando o céu e usando aquela lua para aprender o espaço que podemos. E uma das coisas que eu acho que os alunos de química vão estar mais interessados em é perceber que nós podemos identificar diferentes químicas, diferentes elementos no espaço, apenas por olhar para a lua. A Semana de Química contou com palestras, minicursos, workshops e visitas às empresas da região. Os minicursos estão sendo fantásticos. Todo dia eu estou conseguindo pegar uma palestra muito boa. A última workshop também de intercâmbio foi excelente. Tinha cinco alunos de intercâmbio diferentes, por métodos diferentes. Está sendo bastante informativa e eu espero repetir a experiência no ano que vem, de certeza. A gente pode ver mais aplicação, uma coisa mais direcionada. Tem vários cursos que são muito aplicados à indústria. Aqui é sensacional. Eu adorei o espaço físico também, muito grande. Os programas oferecidos, nossa, muito bom. E os professores são muito dedicados também. E os professores são muito importantes. E os professores são muito importantes. E os professores são muito importantes. E os professores são muito importantes.